Acima de todo, um jogo de elevado grau de dificuldade, próximo ou exatamente do mesmo nível daqueles que também iremos encontrar na fase de grupos, com uma equipa que eu não tenho dúvidas que irá para o campeonato de Mundo a lutar pelos lugares cimeiros. Há imagem também de muitos, ou de alguns adversários que vamos encontrar na fase de grupos, mas também sabemos que ainda estamos alguns dias do campeonato do Mundo e será muito para isso que nós queremos este jogo. Perceber em que patamar é que estamos, perceber porque eles vão acontecer, quais são os erros que vamos cometer e que teremos que melhorar e aquilo que de bom nós já conseguimos fazer em alguns momentos contra estas equipas. Por isso, com muita expectativa em relação a isso, será um jogo que, como é lógico, de nada irá definir aquilo que será Portugal no campeonato do Mundo, mas que nos irá ajudar e aportar, além da experiência, muito conhecimento do estado atual da equipa. Ou seja, o que quero dizer com isto é que seja, e aí foi isto que eu passei às jogadoras, aconteça o que acontecer amanhã, não seremos os melhores do mundo, nem seremos os piores do mundo, independentemente do resultado. Queremos, acima de tudo, é ser competitivos, crescer nas nossas ideias e perceber o que é que temos que melhorar. Acima de tudo, o grande teste de fogo e aquilo que nós temos e algo que nós temos vindo a falar há muito tempo, que é algo que marca e que normalmente só nestes grandes testes é que nós conseguimos depois também perceber, é a nossa capacidade para ter bola sob pressão. Nitidamente que as equipas de topo são as equipas que melhor conseguem e que melhor conseguem gerir esse aspecto particular do jogo. Nós temos vindo a crescer imenso contra as equipas de topo nesse aspecto do jogo, mas também sabemos que não estamos onde temos que estar e onde queremos estar. Por isso ainda falta, como eu disse, algum tempo para lá chegar para o Campeonato do Mundo e por isso será muito importante. Não tenho dúvidas nenhumas que a Inglaterra nos vai procurar pressionar, que nos vai procurar pressionar alto, que irá ser muito agressiva na sua pressão, em alguns momentos, na primeira fase de construção, possivelmente até com algumas referências individuais, à imagem daquilo que normalmente, por exemplo, os Países Baixos e os Estados Unidos também fazem, por isso será um bom teste para a nossa capacidade de conseguir contrariar estes aspectos tão poderosos das equipas que lutam pelos títulos. Obrigada. 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 Obrigada.